E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive, Pista Mortal 3, parte 7. Agora é areia movediça, rapaziada! É! É nada, ferrou. Se a pista de gelo que foi antecessor dessa daqui já foi difícil, essa aqui, então, eu não sei o que esperar. Mas vamos lá, né? Não vamos enrolar. Vamos começar já essa brincadeira. Nossa! Já afundamos, ainda bem que é tracionado nas quatro. Ah, cara, se foi só isso aqui... É, só isso aqui por enquanto. É isso aí, manos. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. É muito importante fazer a gente crescer, desenvolver a nossa comunidade. Galera, é importantíssimo também que vocês acionem as notificações, beleza? Sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Três vídeos por dia, semana inteira, né? De vídeo novo a semana inteira. Nunca a gente repetir isso não, tá? Galera, agora assim, muito importante, tá? Que vocês deixem um likezão no vídeo. Porque a gente tá com muita falta de engajamento nos vídeos, galera. E isso é por falta de like, tá? Alguns deixam pra dar o like lá no final do vídeo e acabam se esquecendo. E isso acaba prejudicando muito o canal, galera. Quando vocês não deixam o like. O vídeo acaba chegando pra menos pessoas, né? E a gente acaba tendo menos engajamento, menos pessoas olhando. E isso faz o canal, em vez de crescer, ele faz o canal diminuir. Eu quero crescer o canal, galera. Pra mim poder trazer mais vídeos e mais vídeos ainda pra vocês. Então, por favor, deixa aquele dedãozão no like aí. Não custa nada pra vocês, né? Deixa esse apoio aí pro vídeo que eu tô trazendo. Pros vídeos que eu tô trazendo, né? Que isso vai ajudar bastante, beleza, galera? Então, conto com a ajuda de vocês. Deixa aquele likezão aí pra dar esse apoio. essa moral, valeu? Bom, vamos lá. Caraca, velho. Eu achei que ia ser fácil essa partezinha aqui, mas complicou minha vida aqui. Nossa. Ai, ai, ai. A areia deslizou, velho. Oh! Segue. Ah, até me engasguei. Nossa, isso vai dar ali um estouro. Caraca, cadê o estouro? Vai, vai cair com as quatro rodas sentadas. Quase, vai cair mais na lateral. Tava muito alto. É. Tava muito alto mesmo. Tá, vamos lá. Aqui tá de boa por enquanto. A areia movediça não tá tão movediça assim. Então só vai. Esse carro foi feito pra esse tipo de... Esse carro foi feito pra esse tipo de pista, tá? Areia, terra. Isso aqui é o que esse Subaru gosta de pegar. Gelo não dava... Ele mal dava conta. Mas agora... Essa pista aqui, galera... Essa pista aqui... Ele dá conta do recado. Se os pneus deles são feitos pra isso... Ou, 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 ou. Aí, ó. Viu? Os pneus deles são feitos pra isso. Então ele dá conta do recado sim. Agora só falta ter piloto decente, né? Isso é uma complicação. Tá, peraí Deixa eu virar já aqui Aí Bom garoto, vambora Eita, agora eu quis me Embananar todo ali Fechou Cara, não tô enxergando muito pra frente Mas não dá nada não Maciota Rapaziada, chegamos Pra que lado é agora? Ô meu pai, agora tu resolveu tirar onda com a minha cara, né? Olha isso Tá, já entendi, vou ter que ir na ré aqui Nem vou tentar virar o carro de frente Vou na ré mesmo Pra não dar ruim Aí, ó Beleza Tá Tá um arranhãozinho na lateral do carro Olha que não dá nada Tá, aqui tá de boa Só vai ser só... Eita Aí De boa Ah, não me disse que isso aqui é um salto Não, não é um salto Mas é complicado Ih, rapaz Beleza Beleza É, a pancada ali foi boa, hein Vira Fechou Vai, agora pisa Aqui vai Não vai ser muito bom não, hein Aí, aí, aí Que... Que... O quê? Não Brincadeira Aí Já entendi a moral da pista É Agora vai ser complicado Agora vai ser complicado Essa parte eu não tava esperando Ainda mais de areia Tá, beleza Aqui não adianta Eu vou ter que ir rápido E agora nós temos que ir virando na ré Nossa, a areia desliza, velho A areia desliza, mano A areia desliza Não acredito Nossa Sobrou foi muita coisa Nossa Não Aí eu me puxei Tá Agora vai Isso aí Beleza Tamo travadaço Tira a câmera Aí Ferrou Aí 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 Tá Ok Cara Complicado isso aqui, velho Tá O carro tá meio acabado já aqui Nossa Vira Não vira muito não Não tô enxergando Aí Agora eu tô Aí Não acredito Que eu travei aqui Cara Aí Botei o carro pra cima Do bagulho Travou no que, mano Ué Peraí Será que bugou ali Cara Tô achando que uma parte da pista bugou, velho Porque tipo Não interessa o que eu faço A roda tá travada ali Faz o seguinte Puxa pra cá de volta Cara O carro entrou na pista, velho Bugou essa parte da pista Nossa Nossa Não tá Não tá levantando o carro nem com isso aqui É sério isso? Vamos sacudir, né? Ah, velho Bugou essa parte da pista Só porque eu tava chegando Bom Tem jeito Vamos fazer assim então, né? Porque eu já tava aqui mesmo Acredito nisso Ah, faz parte Vamos resetar o carro Ah, galera Resetei o carro aqui Né? Logo na continuação O nosso outro ficou ali atrás E agora Vamos lá, né? Vamos seguir a nossa carreira aqui E terminar essa parte da pista Nossa Essa inclinaçãozinha aqui Tá pegando, hein? Vai, vira, 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 vira Isso E agora? Ah, lá ficou o nosso outro carro, ó Aí Dancei E lá embaixo tem um pedaço dele, ó Eita Caramba Tchê Não vai ser tão fácil quanto eu imaginei, não Vamos lá Bah, sério que eu já caí aqui? Vamos de novo Vamos de novo Vamos lá Vamos lá que dá Vamos lá que dá É, essa pista tá complicada Essa areia na real tá complicada Vai lá Tem que acertar a virada aqui, ó Subimos, subimos, subimos Beleza Beleza Sem perder a estabilidade Aí vamos acertar de novo aqui Isso Isso Não Não acredito De novo a gente se ferrou Tá, vamos lá Aí Lá em cima Vem na curvinha aqui De boa Isso Quando a gente mantém as rodas girando A gente consegue manter a tração Girando Tracionando, né Tipo Sem derrapar Sem as rodas ficarem freadas E quando a gente freia A gente perde a tração da roda A gente não pode deixar ela patinar Aí, foi Tá Chegamos na outra parte dela aqui Beleza Eeeh Ah Foi Fechou, galera É isso aí Finalzinho a gente teve um problema, né Num Bom, eu digo que não foi culpa minha Porque o carro simplesmente travou lá Bugou aquela parte Mas ok Acontece Tamo no nível 8 aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não se esqueçam Deixa o like Se inscreva no canal Valeu E até o próximo Mula